A água que antes... Ah, não tem água, não tem água, não tem água, não tem água. A solução do permacultor de encontrar água em tudo e um meio de captá-la foi muito interessante. Porque o permacultor, ele vê... Qualquer coisa é uma oportunidade, não é barreira. E isso era uma coisa que eu não conseguia ver. Eu tinha como ideia, mas não sabia ligar na vida real. E depois de fazer o curso e visitar as propriedades, eu consegui conectar essas coisas. De propriedade que antes eu via sem potencial nenhum, hoje eu vejo com bons olhos. Opa, encontrei potencial aqui, encontrei potencial ali. Saí do negativo e passei para o positivo. E isso, assim, foi fantástico. Foi o grande boom do curso.